Vamos fazer alguns exercícios de um exame estándar de álgebra 1. Já tínhamos feito alguns exercícios mais avançados, e por isso parece que estou a fazer isto numa ordem errada. Deixem-me copiar esta primeira questão na totalidade, porque me parece melhor vermos o exercício completo. Deixem-me ver para onde o copiei. Vou pôr o ponteiro aqui em cima, e aqui está. Perguntam-nos. A equação 3 vezes 2x menos 4 igual a menos 18 é equivalente a 6x menos 12 igual a menos 18. Vamos pensar nisto. Se aplicarmos a propriedade distributiva a estas 3, o que é que obtemos? 3 vezes 2x é 6x. 3 vezes menos 4 é menos 12. E isto é, obviamente, igual a menos 18. De facto, são a mesma coisa. Se distribuirmos o 3 pelo 2x e pelo menos 4, obtemos 6x menos 12. Então, a resposta é decididamente sim. Não vai ser esta opção aqui embaixo. Aqui diz, sim, estas equações são equivalentes segundo a propriedade associativa da multiplicação. Não, não é esta. Comutativa? Também não é esta. As equações são equivalentes segundo a propriedade distributiva da multiplicação relativamente à adição. é esta. Distribuímos este 3 pelo 2x menos 4. e dizem relativamente à adição, porque podemos ver isto como mais menos 4. Adição e subtração são a mesma coisa quando falamos da propriedade distributiva. Vamos fazer outro exercício. Eu posso escrever o próximo exercício. É o exercício número 2. e deixo. A raiz quadrada de 16 mais raiz cúbica de 8 é igual a... Quanto é a raiz quadrada de 16? Tanto menos 4 ao quadrado como mais 4 ao quadrado dão 16. Mas a raiz quadrada de um número positivo é positiva. É o número positivo que ao quadrado dá o número que está dentro da raiz. Assim, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, é 4 mais... Quanto é a raiz cúbica de 8? 2 ao cubo é igual a 8, certo? Podemos escrever 2 ao cubo igual a 8, que é o mesmo que dizer que a raiz cúbica de 8 é 2. Também podem ver isto como 8 elevado a 1 terço. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. 4 mais 2 é igual a 6, o que nos leva à opção B. Exercício número 3. Deixem-me baixar um bocadinho. Posso copiar e colar o exercício completo aqui. Que expressão é equivalente a x à sexta vezes x ao quadrado? x à sexta vezes x ao quadrado. Tem a mesma base e, por isso, quando se multiplicam, dá-se a mesma base e somam-se os expoentes. Então, x elevado a 6 mais 2, que é igual a 8. Não é nenhuma destas opções. Por isso, temos de ver qual destas expressões também é igual a x à oitava. Que dois expoentes, quando somados, dão 8. 4 mais 3 é 7. 5 mais 3 é... Este também é igual a x à oitava. Então, é a opção B. Próximo exercício. Exercício 4. Este é mais um exercício que vou copiar integralmente e colar. Qual é o número que não tem inverso? Querem saber que número não tem o inverso? O inverso de menos 1 é 1 sobre menos 1, que é igual a menos 1. O inverso de 0, quanto é que isso dá? 1 sobre 0 não é nenhum número real bem definido. Então, a opção é B. 0 não tem inverso. Não sabemos quanto é 1 sobre 0. Talvez seja um bom projeto para vocês se dedicarem. Obviamente, estes têm inversos. 1 sobre 1 sobre 1.000 é igual a 1.000. E o inverso de 3 é, obviamente, 1 terço. Próximo exercício. Dizem. Este exercício tem muita terminologia. Mas acho que isto até é bom. O que querem saber... Deixem-me copiar também este exercício. Ok. Posso colá-lo aqui em cima. Querem saber qual é o inverso multiplicativo de 1 meio? Basicamente, o que quero descobrir é... Por quanto devo multiplicar 1 meio para obter 1? É o mesmo que descobrir qual é o inverso de 1 meio. Se multiplicarmos 1 meio por... Bem, o inverso de 1 meio... 1 sobre 1 meio é o mesmo que 1 vezes 2 sobre 1, que é igual a 2. Uma outra forma de pensar nisto é... 2 vezes 1 meio é igual a 1. Então, o inverso multiplicativo de 1 meio é apenas 2. É a opção D. Exercício 6. Qual é a solução desta equação? Por vezes, estes sinais de módulo podem parecer assustadores. Mas só tem de pensar neles com base na lógica. Se o valor absoluto de 2x menos 3 é igual a 5, isso diz-nos o quê? Isso quer dizer que 2x menos 3 é igual a 5, porque se o que está dentro do sinal de módulo for igual a 5, então o módulo de 5 é igual a 5. O que está certo. No entanto, 2x menos 3 pode ainda ser igual a outra coisa. O que é que acontece se 2x menos 3 dentro do sinal de módulo for igual a menos 5? Nesse caso, ao tomarem o sinal de módulo, também obteriam 5, certo? Então, 2x menos 3 também pode ser igual a menos 5. Quando vem este sinal de módulo, o que podem dizer é que, independentemente do que está dentro do módulo ser 5 ou menos 5, o seu valor absoluto é sempre igual a 5. Então, só temos de resolver estas equações. Se somarmos 3 aos dois lados da equação, obtém 2x igual a 8. x igual a 4. Na segunda, se somarmos 3 aos dois lados da equação, iremos obter 2x igual a menos 5 mais 3, que é igual a menos 2. x igual a menos 2 a dividir por 2, que é igual a menos 1. Então, x pode ser igual a 4 ou x pode ser igual a menos 1. É a opção C. x igual a menos 1 ou x igual a 4. Próximo exercício. Deixem-me limpar isto tudo. Vou escrever este. pedem-nos a solução para a inequação 5 menos o módulo de x mais 4 menor ou igual a menos 3. A princípio, isto parece assustador e nem sequer podemos usar a mesma lógica que usámos antes porque tem este 5 aqui. Vamos fazer assim. Vamos simplificar de forma a ficarmos apenas com o valor absoluto de qualquer coisa menor ou igual a outra coisa. Uma coisa que podemos fazer, se nos queremos ver livres deste 5, é, lembrem-se que o que fizermos de um dos lados da equação, ou inequação, devemos fazer de ambos os lados. Vamos subtrair 5 aos dois lados da inequação. Se subtrairmos 5 a este lado, este 5 desaparece e vamos ficar com, deixem-me escrevê-lo, menos 5 mais, deste lado, menos 5 mais, mais, isto é um mais, então, menos 5 mais 5 é 0, menos o valor absoluto de x mais 4, menor ou igual a, quanto é menos 3 menos 5? É menos 8. O próximo passo é, talvez não seja óbvio para vocês com este sinal aqui. Se isto fosse uma igualdade, poderiam dizer, vou multiplicar ou dividir ambos os lados por menos 1, para me livrar dos sinais de menos. Mas não se podem esquecer de uma coisa. Sempre que multiplicam ou dividem os dois lados de uma inequação por qualquer número negativo, tem de mudar o sinal da inequação. Se isto é verdade, então, se eu multiplicar ambos os lados da inequação por menos 1, então, menos vezes menos x mais 4, mudo o sinal da inequação para maior ou igual a menos 8. Multipliquei por menos 1 deste lado, por isso tenho de multiplicar por menos 1 deste lado. Este sinal menos cancela com este sinal menos, e ficamos só com x mais 4, maior ou igual a menos 8 vezes menos 1, que é igual a 8. Agora, podemos usar a lógica que usámos no último exercício. O que é que isto nos diz? Isto diz-nos que o valor absoluto de x mais 4 é maior ou igual a 8. Deixem-me desenhar uma reta numérica, porque eu quero mesmo que percebam exatamente o significado do valor absoluto. Se isto for a reta numérica, podem ver o valor absoluto como a distância a partir de... A distância a partir de 0, certo? Isto aqui é 0, isto é 8 positivo, isto é menos 8. O valor absoluto de seja lá o que for esta quantidade é maior do que 8. Estão a uma distância a 0 que tem de ser maior do que 8. A distância deste número ao 0 tem de ser maior do que 8. maior ou igual a 8. Isto quer dizer que este número vai ser definitivamente maior ou igual a 8 positivo. Na reta numérica serão todos estes números, certo? Ou, lembram-se de termos dito valor absoluto? Não importa o sentido. O valor absoluto tem de ser maior ou igual do que 8. E isso também inclui os números negativos. Os números menores ou iguais do que menos 8. Porquê que isto faz sentido? Vamos usar menos 9. Qual é o valor absoluto de menos 9? O valor absoluto de menos 9 é maior que 8, certo? Porque 9 é maior que 8. Então, podemos usar qualquer número à esquerda de menos 8 ou à direita de mais 8. O que é que isso nos diz sobre esta inequação? Isto quer dizer que... Vamos começar pela mais fácil. x mais 4 pode ser maior ou igual a 8. Vamos escrever isso. Vou escrever aqui x mais 4 maior ou igual a 8, o que leva em consideração que o valor absoluto aqui é maior ou igual a 8. O x mais 4 é menor ou igual a menos 8. O valor absoluto aqui também é maior ou igual a 8. E agora resolvemos isto. É muito importante pensar em valor absoluto nestes termos, porque, de outra forma, pode tornar-se muito confuso. E vão ter de testar números. Se conseguirem visualizar a reta numérica e pensarem em valor absoluto como a distância relativamente a 0, valor da distância a 0, então podem dizer a distância a 0 tem de ser maior ou igual a 8. Quer dizer que o meu número tem de ser... Esta coisa tem de ser menor ou igual a menos 8 ou tem de ser maior ou igual a mais 8. Vamos resolver. x mais 4 maior ou igual a 8. Subtraímos 4 a ambos os lados e obtemos x maior ou igual a 4. Subtrai 4 a ambos os lados. E se subtraírem 4 a ambos os lados aqui, obtém x é menor ou igual a menos 12. Então, a solução aqui é maior ou igual a 4 ou x é menor ou igual a menos 12. E isso é a opção D. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo. Retiro.